Mini, mini margarida. Tô utilizando dois fios da Ancor Mouliné, tá? Cor 380. A cor 380, a mesma dos... Bigodinhos. Dos bigodinhos. Ó, quanto margaridinha. Dele fica um olhinho puxadinho. Ai, que amor! E se ele ficou pequeno, tu vai lá e faz mais um, tá? Você pode fazer com o ponto margarida, então, os olhinhos, certo? E cada um faz o bordadinho que quiser. Mas eu aqui vou fazer com o pontinho margarida. Eu vou fazer um pouquinho maior esse e, de repente, esse aqui eu vou fazer um pouquinho maior. Vamos ver aquele que ficou bem. Ó, não ficou melhor? O maiorzinho? Ficou. Então, eu vou deixar as duas sugestões aí pra vocês. Ok? Então, eu vou deixar as duas sugestões aí. Então, eu vou deixar as duas sugestões aí.